Antes de iniciar nosso trabalho, farei uma fala em relação à atuação da nossa comissão esse ano. Apresento com muita satisfação alguns resultados da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal, alcançados no corrente ano no qual fui presidente. Apesar de vivemos num período político e econômico tão conturbado para o nosso país, a CEA conseguiu realizar suas atividades dentro da mais absoluta normalidade, com eficiência, produtividade e participação colaborativa da classe política e da sociedade civil. Nas 77 reuniões que realizamos, computando a de hoje e de amanhã, conseguimos votar 33 projetos de lei do Senado terminativos e proferir para serem outros 34 PLS que foram ao exame de outras comissões ou ao plenário. Da mesma forma, apreciamos terminativamente três projetos de lei da Câmara e emitimos pareceres não terminativos em outros 26, além de oito projetos de resolução, dois substitutivos da Câmara, dos deputados e um processado de emendas também da casa vizinha. Estes números nos contabilizam significativamente a marca exata de 100 projetos de lei ou resoluções deliberados por esta comissão em 2015. Mais do que uma marca, estes números tornam a Comissão de Educação e Costura de Esporte do Senado Federal a comissão permanente que mais votou projetos de lei ou resolução em 2005 nesta Casa. Afora estas proposições nominativas, votamos 142 requerimentos próprios e apresentamos 68 emendas de comissão ao longo destas deliberações. Realizamos ainda uma sabatina para referendar a indicação da senhora Débora Ivanov, a Agência Nacional do Cinema. Considerado todas essas tarefas, chegamos ao número de 349 deliberações. Trata-se de um resultado coletivo alcançado a partir das proposições ou das matérias conferindo o quórum necessário para a votação ou mesmo participando de audiências de instrução. Muito ainda teríamos a relatar, mas, em suma, podemos afirmar que em um momento bastante delicado da história brasileira, em que a atividade parlamentar se encontra bastante questionada, nós, nesta comissão, podemos aproveitar a oportunidade para dar um exemplo à sociedade de como as forças políticas podem agir em convergência, com maturidade de debate, no sentido de atender ao que a sociedade espera de seus representantes. Podemos estreitar os laços políticos e educacionais recebendo nesta comissão todos os ministros de Estado relacionados às matérias regimentais que aqui tramitam. Eu gostaria de agradecer, em particular, aos membros da comissão, aos senadores e senadores dessa Comissão de Educação, Cultura e Esporte, aos servidores da Secretaria, do meu gabinete e às assessorias dos senadores e das senadoras que, em conjunto, puderam nos proporcionar este ano tão singular e significativo. Muito obrigado por tudo. Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria de parabenizá-lo pela condução dos trabalhos aqui na Comissão de Educação. Vossa Excelência, sem dúvida nenhuma, tem sido muito dinâmico, muito ágil, no sentido de buscar a aprovação, a discussão dos projetos nessa Comissão de Educação. Por essa razão, eu gostaria de lhe parabenizar. Mesmo considerando o momento político extremamente crítico, uma crise política, institucional, o nosso país está vivendo nesse momento, mesmo com todas essas circunstâncias desfavoráveis, mas Vossa Excelência, como presidente da Comissão de Educação, tem procurado separar bem as coisas e continuar avançando nos projetos importantes para a educação do nosso país. Parabéns e muito obrigada. Muito obrigado, senadora. Também agradeço a Vossa Excelência pela participação ativa aqui nessa comissão. Eu tenho certeza que ano que vem daremos seguimento a esse excelente trabalho.